O mestre Lima Duarte emocionou muita, mas muita gente na despedida do também ator Flávio Migliacusam, lavam as mãos numa bacia de sangue. Emocionante. Eu te entendo, Migliacus. Eu te entendo. Porque eu, como você, somos do teatro de arena. Com Paulo José, com Chico de Assis, com Guarnieri. Foi lá que nós aprendemos com Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena. Numa interpretação, num Brasil dominado por essa interpretação de consumo, determinada por Hollywood, posto que éramos uma colônia cultural, somos ainda. Era urgente que se pusesse o homem brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão. A alma brasileira, você foi o mestre. Você conseguiu colocar. E eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura foi espetacular. Nos dedicamos a isso, com denudo, com ardor, com paixão. Colocar o homem brasileiro, a alma brasileira em cena. Nós conseguimos isso no teatro de arena. Foi lindo. Depois, e é por isso que eu te entendo, Veio 64. Pouco depois de 64, nós ficávamos ali, na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, o Walter West, o Túlio de Vemos, o Plínio Marcos. Ficávamos ali, esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita, ali na esquina da Tupi, encostou. Eu disse, é a minha. E todos disseram, é isso, Lima. Vieram buscar o Ariclênis. Esse momento tem uma coisa de tumor fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer, vai lá em casa e avisa que eles vieram me buscar. Diz para minhas meninas que papai volta, papai volta. A vida lá em casa. E acompanhei os senhores até o DOPS, ali onde hoje é a Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá à direita, dois cavalheiros sentados. Turma, assistente do delegado Fleury. Estavam ali os doidos e se perguntaram, quem é? Quem é? Não, é um ator. Estavam nos cadernos de preços, ele é um ator. E eu fui prestar meu depoimento. Minha sala lá é uma outra história que, oportunamente, eu conto para vocês. Mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo. Eu te entendo, miliátil. Agora, quando sentimos o álito putrefato de 64, o bafio terrível de 68. Agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85. Quando eles promovem, agora, a devastação dos velhos. Não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com o Flávio Impelho, com você. Ei, vamos nos encontrar com aquelas piadas horrorosas que você contava. E o Chico de Assis apontava. Nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hácaras em Os Fuzios da Mãe Carrar. Os que lavam as mãos, o fazem numa bacia de sangue. Eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hácaras em Os Fuzios da Mãe Carreira.